Olá pessoal, hoje eu vou estar novamente com mais uma oficina de sapatos. Eu vou fazer muitas oficinas de sapatos para vocês poderem aprender, porque existem muitos modelos de sapatos diferentes, cada sapato diferente, a maneira de forrar é diferente. Pessoal, aqui novamente vamos ter que usar martelo de sapateiro, alicate, chave de fenda, mais uma troquezinha aqui que é para ajudar a tirar os preguinhos do salto e o tá, pincel para cola, tesoura e uma tesourinha também, porque às vezes é necessário usar uma tesourinha pequena e também o viés para dar o acabamento de dentro e a tábua gente, não esquecendo da tábua, porque nós vamos usar essa tábua para pôr no colo. Gente, esse daqui eu já cortei o molde, ele é aberto, ele vai ter essa largura aqui, eu já cortei ele, já dobrei e também já fiz a costura aqui. Essa costura arredondada aqui, que essa costura vocês tem que fazer na hora que vocês vão para a máquina, pega o sapato, vai na máquina, faz essa costura aqui e depois que você vai recortar aqui, aqui ele vai estar o tecido reto, aí você vai costurar arredondando aqui e vai tentar ajustar na parte do sapato aqui atrás, para deixar ele bem justinho, certo? Então, aqui esse já está, eu já cortei o molde, já cortei no sapato e aqui também já está recortado a parte do salto. A parte do salto também não tem molde, você vai pegar o salto, eu vou ainda tirar o salto aqui, eu vou mostrar, vai pegar o salto e você vai pôr o tecido em cima para você recortar. Agora vamos, nós vamos tirar o salto aqui, com cuidado, esse salto aqui ele pode quebrar porque ele é um salto de plástico duro, seco. Logo ele sai, já está saindo, ok, consegui com os preguinhos, sai com facilidade, ó. Depois nós vamos usar o mesmo prego ali, ó, ele está saindo com facilidade. Agora nós vamos passar para a parte da sola, essa sola aqui está saindo sozinha, até com a mão ela está saindo, porque o sapato vai ficar com os pulso doendo de tanta força que eu fiz para poder tirar a sola. Já cortei, assim, eu já tinha mostrado, o molde já está costurado e eu vou passar cola aqui nessa beiradinha para fazer essa dobra, abrir aqui essa costura batida. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o molde aqui, sobre o tecido, só vocês dão uma olhadinha na forração do outro sapato, outro vídeo anterior, que é o mesmo corte, a mesma maneira de cortar o tecido aqui na parte de trás. E aqui também, essa parte de passar cola aqui também. Tem alguns tecidos que não dá para fazer isso, tecidos brancos, tecidos fininhos e clarinhos, não dá para passar a cola, você tem que passar com muito cuidado, pouquinha cola para não transpassar. Esse dá para fazer isso, porque ele é escuro e é grosso, ele é microfibra, esse tecido, os tecidos de microfibra são os tecidos melhores, muito bom para forrar. Camursa também, tecido de camursa que imita couro, ele é ótimo e eu vou estar forrando um também de camursa. Vou colar aqui agora, fazer esse acabamento aqui, para ficar a costura batida. Eu passei um pouco de cola, esse detalhe aqui é o mesmo daquele da outra forração, tem um sapato azul lá, um vídeo de forração, um sapato azul que eu fiz isso daqui. O mesmo tecido, mesma cor, só alguns detalhes do sapato que é diferente. Então, esse, isso é importante vocês estarem atentos a cada vídeo de forração. Então, agora eu vou colar já o tecido aqui na parte onde eu passei a cola, já está sequinho, já está mais sequinho, não está tão molhada a cola. E como eu passei no tecido e passei aqui, então já, eu tive que deixar secar um pouquinho. Vou passar, transpassar o tecido para dentro, aqui é uma parte, a parte que é para fazer o acabamento de dentro. Bem na, tem que colar bem em cima da costura aqui, para não ficar torto. Atrás, tem que ser costura sobre, em cima de costura ali, do sapato, ó. Pegou ali, eu vou puxar, vou prender ele na minha barriga, o sapato aqui, e puxar para ajustar aqui. Ó, como ajustou, ficou bem lisinho, agora já está colado ali. Vamos ajustar a colagem aqui dentro, para depois passar agora para a cola aqui de baixo. Aqui, eu deixei sobrando bastante tecido, e eu vou até tirar um pouco, que é para não me atrapalhar com uma sobra muito grande de tecido aqui. Tirar um pouco, que não há necessidade de estar tão grande aqui essa sobra. Tem que deixar sobrando bastante, porque no caso de não, não pode deixar faltar tecido para colar embaixo. Agora nós vamos passar a cola, nessa parte do sapato aqui. Em toda ela. Passar bastante cola aqui. Para colar a parte do tecido. Aqui, eu não passo, só se precisar passar no tecido, ou a cola, se eu ver que vai precisar para colar melhor, eu passo. Senão, não há necessidade. Esse daqui, talvez eu passe, porque ele é um tecido grosso, e às vezes ele dificulta um pouquinho para pegar a cola, se não passar no tecido. Passei a cola em tudo, e agora eu vou colar. Gente, presta bem atenção, que há sapatos diferentes de cada sapato. Aquele outro que eu forrei, que tinha plataforma, ele não era tão alto aqui, ó gente. Essa parte aqui, ele era mais raso, porque a sapata dele, a plataforma, era separada. Então, não tinha essa altura aqui. Então, aqui no bico, ele tem dificuldade para fazer o ajuste. Vocês têm que tomar muito cuidado para não franzir o tecido no bico. Ele tem que ficar lisinho. Como aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Olha esse aqui. Ele tá lisinho, o bico dele, embaixo na sola. Tem que cuidar muito, porque ele pode fazer dobrinhas, por causa de ser muito grosso. Franzir o tecido, ó. Eu vou puxar aqui no bico, e vou colar aqui, para travar aqui. E vou colar esse lado aqui, para travar aqui, e travar aqui o tecido. Para depois nós começar a colar. Ó. Eu colando aqui, eu travei o tecido. E olha, a cola pega nas mãos. Quando acontece isso, faz isso assim na mão, para a cola ir saindo. Aqui, ó gente. O ajuste aqui, você tem que segurar com o dedo e com o outro. Você vai puxando, e colando, e ajustando. Ó como tá sobrando aqui, ó. Esse tecido aqui, que nós temos que fazer de tudo, para que não sobre, e que não franza, ó. O tecido. Não pode franzir esse tecido. Fazer dobras. Ele tem que ficar assim, ó. Lisinho. E tem que estar bem cheio o sapato, para que fique liso, e não fique com dobras da parte de dentro. Agora, vamos ver se aqui, eu vou conseguir ajustar esse lado do sapato. O outro pé, eu me bati um pouco. Porque, cada sapato que eu pego, é um desafio, gente. Não é porque eu tenho 24 anos de experiência, que eu não me bato. Me bato sim. Só que você tem que ter paciência, para fazer esse tipo de trabalho. Sem sobras. Não pode ficar nada de sobras, nada de tecido estufado. Agora, nós vamos cortar essa sobra aqui, com a tesoura. Cortar as dobrinhas aqui, para deixar ele bem lisinho. Encola no tecido. Deu certo de colar bem, ó. Agora, aperta assim, com a mão, com as unhas, o dedo, a ponta do dedo aqui. Para ir pegando bem a cola. Ó, como ficou bem coladinho. Aqui tem uma sobrinha. Vamos cortar aqui. Esse outro lado aqui. Descola um pouquinho, para ajustar o tecido aqui. Você tem que ir puxando e olhando, para ver como é que está aqui. Se não está puxando demais e embolando o tecido, ó. Aqui fechou. Sobrou ainda uma partezinha aqui, que podemos tirar o resto do tecido aqui. Ok? Ok? E agora, vamos abrir aqui. Recortar ele, para colar a parte de dentro. Vamos tirar e deixar pelo menos um centímetro de tecido. Ó. Aqui dá para ver aonde vamos cortar, porque aparece aqui o sinal do sapato. Então, você olhando ali, você já sabe mais ou menos aonde você vai cortar aqui. Ó. Sobrando, para fazer o acabamento de dentro. Por não ter prática, você tira demais e daí não sobra para dentro. Para fazer o acabamento de dentro. Então, é para não correr o risco, é bom deixar até um pouco mais. E depois vai tirando as sobras. Porque não é bom deixar muito largo, ó. Olha como que ficou aqui o tanto que eu deixei aqui. Esse tanto é suficiente, porque depois vem o acabamento. O acabamento do viés de dentro, que vai dar o fechamento do tecido ali. E aí, tem que fazer uns picotezinhos com a tesoura aqui. Pouquinho, para não cortar demais. E daí, aparecer o sapato não dar fechamento, ó. Com cuidado. Cortar pouquinho. Fazer os cortezinhos. Porque o tecido tem que fazer essa curva aqui. Tem que ser achado, né? É. Uma tesourinha. Uma tesourinha pequena. Eu uso essa daqui mesmo. Aí você... É do teu... Aquilo que você tiver. Que possa fazer. Ok? Estou fazendo agora o acabamento de dentro. Para colocar o viés. Para colocar o viés. Estou passando a cola aqui. Aqui é bem delicado. Tem que ser com delicadeza para fazer bom acabamento. Porque se vocês passarem cola demais, vai aparecer demais a cola ali dentro e não vai dar bom acabamento. Agora nós vamos passar a cola em volta inteira aqui na beiradinha. Pouca cola aqui. Deixa eu... Agora já passei a cola em toda a volta do sapato aqui. E agora nós vamos começar a colar. E para colar também, a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes, na hora de colar, você não percebe e acaba dobrando o tecido antes de colar ali. E depois, é tão difícil para descolar, para desvirar a beiradinha para poder colar no sapato. Então, vamos com cuidado para não deixar o tecido virar sem ser para dentro do sapato. Agora eu vou passar a cola novamente aqui na beiradinha e com cuidado para não sair para fora do sapato. E nem passar muito para dentro esses sapatos. É o acabamento, gente. É um trabalho profissional. Se vocês quiserem aprender para fazer um trabalho bom, para ganhar dinheiro mesmo, precisa ter acabamento perfeito. Ó, já terminei de passar a cola dentro do sapato. Agora eu vou para o viés aqui. Tem que passar a cola no pedaço do viés que eu vou pôr por dentro. Já passei a cola no viés e no sapato. Agora eu vou colar o viés. Para mim colar o viés, eu também tenho que fazer uns cortezinhos pequenos, ó. Bem pequenininhos, que são detalhes que é para poder dar ajuste. Eu pego aqui bem no meio da frente do sapato e começo, seguro com o dedo ali a pontinha, para mim poder ir levando com cuidado o viés e colando em cima da onde eu passei a cola. Em volta inteiro, que é para pegar bem a cola, para ficar bem fixo. E olha, gente, como ficou o acabamento. Nada de cola sobrando em volta aqui, ó. Ficou perfeitinho o acabamento. Ficou ótimo. Gente, aqui ainda falta a parte da fivela aqui. Eu tenho que forrar essa tirinha aqui. Eu vou cortar aqui. Porque eu não vou usar essa parte aqui que era colado aqui na parte do sapato. Não preciso. Eu só preciso dessa parte aqui. Que até caiu no chão. E essa parte aqui da fivela, que eu vou forrar e colocar de volta. Fazendo aquela tirinha do sapato, que vai com a fivela. Já colei o outro lado e tô passando a cola agora desse lado para dobrá-la. E agora eu vou dar o acabamento. Que tem uns fiozinhos, tem que tirar. Já colei, já virei esse outro lado. Agora, falta só esse lado daqui. Para colar. Deixar prontinho para colar no sapato. Pessoal, aqui eu fiz também a tirinha para pôr de volta na fivela. E agora, eu tive que abrir aqui novamente. Porque tem que pôr por dentro dessa fita desse viés aqui de acabamento. Eu abri aqui e aqui dos dois lados para passar cola aqui. Não há necessidade. Ele era costurado no sapato. Não há necessidade de costurar. Porque essa cola pega muito bem. Pessoal, aqui já coloquei a tirinha aqui. Já tá bom para colar. Depois, ele ainda não tá bem seca a cola. Vai ficar descansando até amanhã. Ela vai ficar bem colada. E depois, não descola mais. Mas, não tem problema que não tá costurado. Vamos colocar aqui a fivela. Tem que cuidar para não colocar a fivela ao contrário, virada. Porque depois, não tira mais. Depois que colou, já era. Essa cola é muito boa. Ela pega muito bem a cola. Cola muito bem. Deixa eu só cortar aqui uma pontinha aqui. Que é para não me atrapalhar ali. E agora, já está coladinha. Vamos... Já passei a cola. Agora, vamos colar o tecido aqui. Com cuidado para não ficar torto. Deu certinho aqui. Agora, é só ir ajustando aqui. Tá certinho. Tudo coladinho. Agora, vamos fazer o ajuste aqui, ó. Sobrou bastante. Vamos tirar um pouco. E aqui, vamos cortar a largura certa aqui. Tirando o excesso. Aqui, também, vamos ter que fazer um cortezinho aqui. Porque tem uma curva aqui do salto. Bem... Só um corte aqui. Porque depois, vamos ter que pôr um pedaço de tecido aqui. Para daqui para cá, um pedacinho. Só para fazer um acabamento aqui nesse salto. Porque o tecido, ele não vai dar fechamento ali. Porque ele não tem elasticidade suficiente para fazer toda a curva sem cortar. Aí, eu vou mostrar como nós vamos fazer o acabamento ali. Para tampar essa parte e não aparecer o preto do salto. Um cortezinho dos dois lados. Ó. Aí, nós vamos colar aqui. Passar cola agora para colar. Já terminei de passar cola. Deixei dar uma descansadinha. Agora, vamos apertar aqui. Para fazer o acabamento de dentro aqui do salto. Colou aqui desse lado. Aqui, também, já passei a cola aqui. Agora, vamos aqui. Deixa eu tirar um pouco. Porque não pode sobrar muito para transpassar em cima da outra parte que já está colada. Agora, só apertar aqui para dar acabamento. Colar bem em cima do tecido ali. Olha como aqui agora ficou aparecendo esse pedacinho aqui do salto. Aqui, nós vamos fazer um acabamento. Vamos colar agora a parte do taco. E daí, já podemos aplicar daqui a pouquinho o taco novamente. Tira essa sobrazinha aqui. Bem certinho aqui. Bem acabadinho. Agora, vamos colar aqui esse lado de cima aqui. Fazer essa parte aqui. Se dar umas dobrinhas, também, vamos cortar o excesso aqui. Para ficar bem ajustado o salto no sapato. Não fica nada de... Eu estou cortando agora um pedacinho de tecido aqui. Para dar esse acabamento aqui para tampar. Tem que cortar bem certinho, bem retinho aqui. Já cortei ali. Agora, temos que ajustar esse lado de cá. Corta aqui em cima. Agora, eu vou tirar e dar um ajuste aqui. Dando certinho. Tem que tirar mais um pouco aqui. Para ficar bem retinho. Dei a cola agora dos dois lados. E agora, vamos aplicar aqui com cuidado. Para aplicar bem certinho onde foi passada a cola. E ficou assim. Bem acabadinho. Agora, vamos pôr o taquinho já. Aproveitando já. Para pôr de volta o taquinho. Pegar o meu martelo aqui. E aplicar o taquinho no mesmo... O mesmo taquinho que eu tirei, eu estou colocando de volta. Está pronto já o taco, o salto, o sapato. Agora, nós vamos passar para a parte da cola. Passar cola no salto, na sola e montagem. Passar a cola aqui no salto com cuidado para não passar cola demais. E passar para fora do salto para na hora de montar não aparecer a cola. Não pode aparecer nada de cola no sapato. Aqui já está pronto. E vamos passar no sapato e na sola também. Ah não. Perdão. Ó. Aquela técnica que eu já ensinei no outro. Passar bastante cola na sola primeiro. E aplicar a sola em cima do sapato. Bater bem aqui para ajustar bem a cola, gente. Todo o sapato. O pé de ferro tem dois lugares. Agora, vamos nessa parte aqui. É para ajustar bem o tecido. Ok? Agora, nós vamos aplicar a sola em cima do sapato. Onde é para ela ficar. Sem marcar demais. Para fora do sapato. Aperta para a cola pegar. Marcar bem. Onde você vai ter que colar. Pronto. Marquei. Agora, eu vou tirar a sola de volta com cuidado para não borrar cola fora da marquinha ali, ó. Vamos tirar fora. E agora, vamos passar cola aqui. De volta. De volta. Agora, no sapato. E depois, eu dou um retoque na sola, porque saiu um pouco da cola aqui no sapato. E aí, já passei no sapato a cola. Agora, eu estou passando na sola de volta. E aí, eu vou deixar algum tempo. Uns 20 minutos, mais ou menos. Ou até mais, eu não sei. Passar a cola aqui no salto com cuidado para não passar cola demais e passar para fora do salto para na hora de montar não aparecer. O pessoal já secou a cola, ó. Não está grudando nada. Vamos colar agora a sola aqui para dar fechamento no nosso sapato. Coloca bem em cima da onde foi passada a cola. Não deixar aparecer nada da cola. Um pouquinho. Perfeitinho. Depois, é só bater com o pé de ferro. E agora, o salto aqui. Colocar bem certinho. Agora, vamos bater com o sapato com o pé de ferro e o martelo aqui. Para pegar bem e ajustar bem a cola aqui. Primeiro, aqui o pé de ferro tem três. Tem essa parte pequena aqui. Tem esse daqui que é para o calcanhar. E para mais algumas partes do sapato. E tem essa parte aqui, que é a parte grande também. Que também pode ser usado aqui. Para o bico do sapato. Vamos bater com força aqui. Para ajustar bem agora a sola. O que estava no sapato. E eu deixei três pregos. E vou pôr no lugar de um prego. Eu vou pôr esse parafuso aqui. Ele é um pouco mais comprido do que o prego. E pouquinha coisa mais grosso. Pegar o salto aqui. Mas esse salto ainda vai ter que ser parafusado. Gente, porque são quatro pregos. Mas os pregos aqui, eles não vão segurar bem o salto. Vai ser preciso parafusar para ficar bem justo o salto. E aí, eu aqui no lugar do prego. Eu abri um pouco com a chave de fenda aqui. Para poder... A cabeça do parafuso fica ali dentro. Para não machucar o pé. Por caso que o parafuso tem uma cabeça meio grande. Então, vamos aqui parafusar. Que é para ter segurança. Para esse sapato não ter problema de... O sapato que vem com parafuso. A maior parte dos sapatos de hoje, eles estão vindo já com parafuso, gente. E quando não vem, é bom colocar. Já deu aqui. Eu vou pôr uma espuma mais grossa aqui. Que é a proteção para... Caso fique uma saliência da cabeça do parafuso. Não machuque o pé. Primeiro essa parte aqui. Para depois a palmilha por cima. Isso já dá para aplicar. Não precisa esperar. É, não precisa ficar esperando. A cola esfriar, secar. E a palmilha também. Só passa a cola aqui dentro. E já aplica a palmilha. É aqui, gente. Não é o mesmo... Não é a mesmo videoaula, gente. Olha a diferença. Esse sapato que eu já mostrei para vocês, ele tem a sapata diferente, solta. Ela está com duas solas. E ele é bem difícil de fazer. Esse daqui é um sapato diferente desse daqui. Esse tem a sapata por dentro do sapato. Que não dá para ver. Ele é reto aqui. Acessem lá. Curtam nossa página. Nosso canal. E também compartilhem. Se inscrevam. Que logo vai ter mais vídeos. Quanto mais inscritos. Quanto mais curtidas. Mais vídeos. Nós vamos ficar. Vamos estar se mostrando, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho